Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do Só Ideias Legais. Se você sonha em ter ou tem uma propriedade ou sítio, nós separamos algumas ideias para você deixar ainda mais bonito e aconchegante o seu espaço. Mas antes de começar, já deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos então para a nossa dica número 1. Uma ótima dica de paisagismo para o seu sítio é utilizar aquelas carroças antigas com várias plantinhas, fica lindo. Letreiros, móveis antigos e até mesmo carrinho de mão para o seu jardim deixará mais aconchegante e bonito. Você pode utilizar objetos que você gosta e que representem algo para você, como uma bicicleta antiga, uma gaiola com várias plantinhas, vale o que a imaginação permitir. Um canteirinho em frente à propriedade também deixa um charme com várias flores coloridas. E para as crianças se divertirem, que tal brinquedos feitos com madeira e até mesmo pneus velhos? Tudo isso deixará um toque rústico e muito bonito. Traga o verde mais ainda perto da casa com folhagens e palmeiras grandes num canteirinho ao redor. Pergolados com balanços também dão um toque mais aconchegante para o seu jardim. Aproveite e coloque muitas florzinhas. Um espaço gostoso debaixo da árvore para uma rede e uma mesinha de troncos rústicos também deixam seu sítio ainda mais bonito. Você pode até mesmo adicionar bancos de concreto e fazer um espaço gostoso para a família. O gramado com flores é o espaço ideal para se relaxar e tomar aquele cafezinho na sua mesa rústica. Caminhos de flores ficam lindos quando combinados com um piso de tijolinhos. E vai deixar o seu paisagismo ainda mais bonito. Flores ao redor da casa também dão aquele toque de cor e delicadeza para o seu sítio. Para o jardim ainda mais aconchegante, invista em flores também no pé das árvores. Fica lindo e super colorido. Que tal uma entrada com madeira antes da casa? Você ainda pode combinar a madeira com pedrinhas brancas para formar um caminho super delicado e muito atual. E que tal um caminho com pedras para chegar àquele seu cantinho especial na propriedade? Casinhas de pássaro trarão a natureza para mais perto de você. E então, qual dessas ideias você mais gostou? Comenta também de onde você vê esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar algumas sugestões de vídeos que você também vai gostar. É só clicar no seu favorito. Tchau!